O Vasco vem se preparando para a estreia na Série B no próximo sábado, 29, às 11 horas, horário de Brasília, em São Januário, contra o operário PR, mas segue atento ao mercado. Nos últimos dias, Alexandre Pássaro surpreendeu e anunciou, sem alarde, o atacante Daniel Amorim e o volante Michel. No caso do centroavante, o campeonato mineiro revelou vários bons nomes para o restante da temporada, e o mais importante em tempos de pandemia, a baixo custo. Daniel vinha sendo um dos destaques da Tombense, que chegou às semifinais do estadual e só parou no campeão atlético MG. Mas o centroavante não era o artilheiro do clube de tombos. Quem mais marcou pelo alvirrubro foi Keké, com seis gols, ponta à esquerda que também interessa ao gigante da colina. A informação procede do portal Papo da Colina. De acordo com a reportagem, a boa relação entre os clubes fez Pássaro se aproximar de Eduardo Urom e Leo Dias, empresários do atacante de 25 anos. O Urom, inclusive, agencia vários atletas dos clubes cariocas. Nos bastidores, já se falha improvável certo com o Vasco e a chegada para as primeiras rodadas da Série B em 2020. Keké foi emprestado ao Figueirense, onde jogou apenas 10 partidas, entre elas a Série B, mas sofreu conseguidas lesões. No retorno a Tom Benci, o desempenho é espetacular. São nove gols em 15 jogos. No mineiro, foi vice-artilheiro, só atrás de Rodolfo, do América MG, com sete. E olha que o atacante superou a Covid-19 em 2021. Keké chegaria para um setor que perdeu recentemente Thales Magno, vendido ao futebol do Zoual El Jabá, Gabriel Peek, Morato e Vinícius são as demais alternativas. Mas o atacante da Tom Benci também contribui na questão tática, principalmente na recomposição defensiva. Setoristas mineiros informam que o atleta evoluiu muito tais características, o que deve ajudar no elenco de Marcelo Keké.